O menininho tá dançando aqui, tá feliz da vida por enquanto, né? Quero ver a hora que ele começar a descer essas... Eu não disse pra vocês, a gente tá no Harbor Track, há mais ou menos 5 minutinhos da estação, bem fácil chegar aqui, pertinho, né? E você vai primeiro agora na maior. Para finalizar, vamos fazer um rapel com ele, olha só a carinha do menino. E aí, o que é isso? Carnaval! Eles também tem um carnaval, não com esse... É, é, com essa roupa aí que você tá imaginando. Mas assim, ó, no meio da neve, curtindo esse friozinho, tem pra cá, tem comida, tem música, tem diversão. Um, dois, três... Aí, o carnaval daqui tem pipoca, no Brasil não tem. O que mais o carnaval daqui tem, vamos conhecer, vem aqui. No carnaval daqui tem machado, no Brasil não tem, você dá uma machadada na cabeça das pessoas. Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai ficar assim, você vai ficar assim. Ah, yeah, yeah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então agora você já sabe, programa de índio número 1 Você acabou de ir Uma forma incrível pra mim fazer parte da FUNEP Sempre foi o meu sonho A CIDADE NO BRASIL Meu amigo Lucas, diz pro pessoal aonde nós estamos Nós estamos agora no Green Mountains Snowmobile Adventures Eu adoro o sotaque desse cara Como você está, meu amigo? Estamos fazendo ótimo ontem Nós estamos bem perto do centro da cidade E, ao mesmo tempo, podemos fazer algo muito legal Adventura! Sim, adventure! Ir ao top da montanha Vamos passar um pouco Sim! Música Quero escutar de você O que está achando do passeio, meu irmão? Cara! Eu achei que ia ser bom Mas está sendo sensacional É muito legal Muito legal a adrenalina Você sentiu o motor O negócio fazendo Ah, na, na, na O negócio iria obedecer É muito boa a máquina E, cara E anda, hein? Na neve Num cenário tão bonito É verdade É verdade E a primeira vez que eu faço esse passeio Durante a noite Eu levei um polado Teu amigo polado Lá no Canadá Pra fazer esse passeio Durante o dia Ah, durante o dia, né? Quero que você dê um recado pra ele agora, meu irmão Polado é criança, né? Nessa hora aqui o polado tinha que estar dormindo já É, esse aqui é um passeio mais pra adulto, né? Não viu, Gabriel Dantas? Polado full Um recado pra você aí, ó Então quer dizer? É da noite Olha, não fui eu quem disse, hein? Aqui, ó Eu tô fora dessa treta aí Não, só tem as verdades, né? Bora continuar esse passeio Quero te agradecer Por ter aceitado o nosso convite Eu que agradeço E ter participado Ele não afinou pra nada Fez tudo o que a gente pediu Snowmobile, tirolesa Aprendeu a andar de esqui Parabéns e muitas graças Eu que agradeço, Rodrigão Valeu por tudo aí Foi fantástico, cara Experiência inesquecível E aí 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 E aí